Música Pessoal, nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui na BR-316. As informações que um homem acabou se machucando aqui. Nós estamos chegando aqui no local para entender o que realmente aconteceu aqui no local. Você já vê aqui, ó, nas imagens, este homem caído, né? As informações, pessoal, que ele foi passar aqui, ó, e acabou caindo, rapaz. Caiu e se machucou. É seu parceiro, né? Ele, com certeza. Nós estamos atravessando lá para cá. De repente, caiu aqui, ó. Ao contrário, pode procurar para ele ir, João, o que foi que aconteceu? Chegou. Na queda, ele acabou se machucando. Com certeza, ele, com certeza. Pode procurar para ele ir, o que foi que aconteceu, João. Você está bastante triste aí com a queda de seu parceiro, né, rapaz? 11 anos casado com ele. Eu, Paulo, Denílson, muito obrigado. Também muito obrigado mesmo. O Samu chegou aqui, ó. Vai ajudar ele aqui. O Toninho está chorando aqui, rapaz. O parceiro dele que caiu aqui. E nós vamos acompanhando aqui, nesse momento, a chegada da equipe do Samu aqui no local. Vai atender aqui esse senhor, né? Que as informações que ele foi passar aqui, gente, ó. Tem até a sandália dele aqui, ó. E aí, ele acabou caindo, né? Bateu aqui a calçada alta, caiu, se machucou. Uma unidade médica do Samu já foi acionada. E, nesse momento, irá prestar aqui os atendimentos a esse rapaz aqui, rapaz. É o parceiro do Toninho, né? Que está aqui caindo, né? Que, nesse momento, vai ser medicado por uma equipe médica do Samu. No rosto dele aqui, pessoal, dá pra ver que teve uns cortes, né? Profundo, né, rapaz? Aqui no rosto dele, né? E o pessoal do Samu, nesse momento aqui, gentilmente, atendendo aqui o rapaz aqui que está caído, né? E nós vamos acompanhando, né? O rapaz está dizendo aqui... Mostra aqui, Eric. Aqui, esse ponto aqui, ele disse que ele bateu com o rosto aqui na quina, né, rapaz? E aí, acabou se machucando bastante, né? Aqui na quina da calçada, né, rapaz? Aqui do meu fio. E nós vamos acompanhando o trabalho do Samu, que, nesse momento, vai encaminhar o mesmo para o hospital, onde irá receber mais atendimentos, né? O pessoal da equipe do Samu já chegando por aqui, tirando aqui a maca, né? Olha o Antônio aí, rapaz, homem trabalhador forte aqui do Samu. Deixa eu puxar aqui. Vai lá, meu filho. E vai aqui, nesse momento, socorrer aqui o rapaz que está caído aqui, as margens da BR-316, né? Está aqui, ó. Vai ser levado para o hospital, nesse momento, o rapaz que ficou caído aqui, né? Ele foi passar aqui nesse trecho aqui da BR-316, né? E acabou caindo, né, rapaz? Essas são as informações. E aqui, uma equipe médica do Samu já aqui no local, prestando os atendimentos. E, nesse momento, vai encaminhar o rapaz aqui para o hospital, né? Está aqui, ó. O rapaz aqui, que é companheiro dele, né? Como é o nome dele, filho? João. É o João, né? Está aí, o João. Está aí, machucado. Está bom, meu filho. E estamos juntos. Está aí, ó. O pessoal vai encaminhar ele agora para o hospital, né? Diante aí dessa situação, onde ele acabou aí caindo, rapaz. Caindo aqui e acabou se machucando, né? O João. O João está aqui, já foi socorrido aqui pela equipe do Samu, né? E já vai encaminhar o João para o hospital, né, rapaz? Lamentável, né? Tudo indica aqui que foi um acidente de percurso, né? Que ele foi tentar subir aqui na calçada, possivelmente ele já tomou umas duas hoje, né? E aí acabou caindo e se machucando, né, rapaz? O Samu aqui já atendeu ele e agora ele vai ser levado para o hospital, onde irá receber mais atendimentos, né? Está aí, rapaz. Lamentável, mas é a dura realidade. Agora já foi socorrido, estava aliviado, né? Com certeza. Olha só, Lenildo. Foi uma coisa assim, para mim, que eu fiquei... Eu sei que vou estar na tela segunda-feira, depois, mas obviamente, né? Mas foi uma coisa que me deixou preocupado, ainda estou preocupado mesmo com ele. Porque eu moro com ele, tem 11 anos, nós moramos nós dois, né? E não seria diferente, né, Nildo? Não, como ele está lá? Mas vai dar certo, com certeza. Ele já está sendo medicado aí, né? Com certeza. Graças a Deus e o Samu, pessoal, os profissionais do Samu, né? Muito obrigado mesmo. Está bom, meu filho, está bom. Está mais aliviado agora, tranquilo. Obviamente, né? Eu vou participar com ele. Para acompanhar ele, né? Com certeza, Lenildo. Obviamente, né? Mas não falo contigo, eu. O João foi socorrido aqui no local por uma equipe do Samu. Já foi imobilizado, já está aqui dentro da ambulância. E agora vai ser encaminhado para o hospital. E não corre risco de vida, né? Ele teve aí uns cortes profundos no rosto, né? Segundo os populares, o seu companheiro, ele teria caído aqui e teria se machucado feio. Lenildo Frazão, Direto da Notícia.